Olá, meu nome é Leandro, meu nome é Danubia, e esse é o canal Sentindo na Pele. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, saímos cedo hoje do trabalho, e resolvemos vir a um churrasco japonês. Conhecido aqui no Japão como Yakniko. O famoso Yakniko, que é esse ali atrás, ó. Chique! Vamos entrar então? Vamos lá com a gente. Bora! Aqui a gente paga na entrada. Já escolhe quanto tempo a gente vai querer ficar pra comer. Porque aqui é por tempo, né? Aí escolhemos 120 minutos. Ela vai direcionar a nossa mesa. Aqui ela coloca até o horário que a gente tem, né? A 4 e 5 a gente tem que ir embora. Aí a gente já pagou tudo certinho. Aí quando for embora, só vai entregar isso daqui. Ela veio aqui, acendeu a grelha. Aí como por causa do... Pediu pra estar de máscara. E quando for pegar a comida, cada um tem que usar a luva. Aqui também tem a parte de sushi, que você pode estar pegando e já está incluso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aqui, Nico. Aí as carnes ficam aqui e você pega à vontade e vai estar grelhando lá, né? Na cada mesa, cada um tem a sua mesa e a gente mesmo coloca pra estar grelhando. E aí... Aqui já vem com a descrição de que tipo de animal, de onde vem a carne, né? Se é boi, se é galinha, se é porco, né? Aqui no caso tem o desenho do porco. Essa é o xixi de porco. O desenho do boi. Aí aqui tem em Nihongô de onde vem esse corte aqui, de onde vem essa carne. Isso aqui a gente não sabe de todos, né? Pende. Aqui o da galinha, por exemplo, olha o desenho. A carne de galinha. E a carne já vem temperada, já é o tempero dele. Vem até fígado. 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 Fora as carnes, também vem a parte da salada. E aí pode estar pegando à vontade. Aqui também temos pra fazer ramen. Pega ali e põe você mesmo, põe aqui, ó, na água quente. E aqui temos os caldos, pra tá fazendo o seu ramen. A carne é muito gostoso. Eu gosto, mas eu gosto mais do inverno. Aí tem cenoura, batata. E ele é um pouquinho apimentado. Temos, ó, tudo fica no fogãozinho. E você só se serve. Aqui é diferente. Não imagino que seja, mas, ó, não sei o que é. A parte do arroz. O gohan. Aí tudo tem o charram pra você tá se servindo. Bem quente. E, ó, macarrão. Hum, esse macarrão parece bom. Ali, ó, tem até em português, gente, ó. Por favor, pega somente a quantidade que for consumir. Por favor, evite sobras. É a única coisa que eles pedem pra maneirar na quantidade. Só pegar aquilo realmente que vai comer, né? Porque se você for embora e você não aguentou a comer, vai tudo. ser jogado fora. Batatinha. Então, tomar cuidado. Ó, esse arroz temperadinho aqui. Frango. Temos yakisoba. Ó, yakisoba parece bom. Esse bolinho aqui também é muito... Esqueci o nome. Esse aqui do Japão é muito gostoso também. E temos outra parte também, que é a parte da sobremesa. Aqui você mesmo pode estar fazendo a sua panqueca. A parte de sorvete, você também pode vir. Você mesmo faz, né? Emporra pra estar colocando a quantidade de sorvete que você quer. Aqui é baunilha. E aqui é outro sabor. Tudo que você vê aqui, em 120 minutos, você pode estar consumindo à vontade. O gatinho já deve estar comendo já, fazendo a carne dele. Ó. Toma. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A churrascada japonesa é assim Carninha fininha Mas é bem saborosa Eu gostei muito É claro que uma picanha é uma picanha Para quem curte o churrasco mesmo Eu vou te falar Picanha, linguiça Aqui não tem linguiça Para quem curte um churrasco brasileiro Está um pouco longe disso aqui Porque esse aqui é um estilo diferente Bem diferente É um churrasco bem diferente E eles usam bastante legumes, né? Posso te colocar muita... Bastante Cebola, pimentão É verdade Muitos legumes para comer A gente tem mais meia hora, né? Para comer Vale muito a pena, né gatinha? Quanto que a gente pagou? Com o drink, nós dois Deu 3.450 ienes Já mandei desligar a churrasqueira Porque não dá mais Agora eu estou partindo Para uma sobremesa Um sorvetinho Top demais Não é gatinha? Que bom Almoço finalizado E aí gatinha, satisfeita? Muito Bem satisfeita Muito bom Churrascão Japonês Carne fininha Muito legumes Muita fruta Rolou um sorvetinho no final Teve até sushi Teve muita coisa E Deu nosso tempo Deu nossa hora Agora é só a gente apresentar Esse cartão Lá na recepção E já era Estamos liberados Bora Só mostrar para ela Que ela pega E a gente pode ir embora Olha o pessoal da escola Olha a turminha japonesa ali Saindo da escola Todo mundo de chapéuzinho Que é boche Uniforme Aí eles vêm embora com um grupo Sem nenhum adulto E tem uma passagem subterrânea ali Sempre vem em grupo São grupos diferentes Que também vai do local de onde mora Do bairro Isso Eles vão estar ajudando As crianças Atravessar a rua São tudo Senhores de verde ali Sim Tá vendo Ajudante Olha lá As crianças saem lá do outro lado Aí as crianças Vão vir para cá Aí eles orientam A hora que é para estar atravessando Estar ajudando Eles estão o que? Estão aposentados? Ganhar alguma coisa com isso? Ah se ganhar muito pouquinho Eles fazem mesmo Porque gostam Aqui no Japão Tem muito isso Eles ficam envelhecem Eles têm Trabalho comunitário Isso Comunitário Voluntários Sim São voluntários São Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa seu comentário Sugestão aqui Para um próximo vídeo Ative as notificações Para estar recebendo Os próximos vídeos Que isso vai ajudar a gente bastante E estamos aí evoluindo E quem já foi inscrito E quem já estiver comentando Fica aqui O nosso muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau